Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Bom, como o Rodrigo falou, eu sou o Fernando. Essa palestra é a segunda de uma série de talks que eu já venho fazendo lá com o pessoal do Cocoa Hats, do Swift. Lá a gente tá na sétima. Eu ia até falar pra vocês dar um pulo lá pra pegar uns spoilers, mas acho que já tá muito avançado o conteúdo. Só uma curiosidade que o Rodrigo também falou. Meu primeiro meet-up foi aqui, nessa sala, inclusive. Eu tava aí como espectador, né, e eu nem tava muito afim de vir, mas meu amigo assistiu pra eu vir. E aí eu acabei vindo pra cá e dois anos depois tô eu aqui, ó, contando um monte de lorota pra vocês. Então fica aí a motivação. Não é histórico, não? Acho que foi a minha primeira também. Fica aí a motivação aí, ó, pra gente, né, ir palestrar aqui. Essa talk não vai ter aquele disclaimer que eu fiz na primeira, mas tudo continua valendo, entendeu? Eu ainda continuo esquecido das coisas. Hoje pior ainda, porque eu dormi pouco. Então minha memória curta tá uma bosta. Fala palavrão pra caralho. Faço digressões, essa é uma. Então vamos lá, vamos pro conteúdo. Como essa palestra é a continuação da outra, né, ela vai começar exatamente de onde a outra parou. E a gente vai fazer um recapitulão de, não só de observables, mas de RX também, tá? RX, como eu falei na primeira talk, é uma biblioteca. E como qualquer biblioteca, ela ajuda a gente a resolver alguns problemas específicos. No caso da RX, é um pouco mais abrangente, porque você tem toda aquela coisa de, sabe, de mudança de mindset, paradigma de computação funcional e não sei o quê. Então ela tem um pouquinho mais de abrangência, mas ela também nos ajuda a resolver alguns problemas. E os problemas principais, assim, que a gente tem, né, pra resolver com o RX, são eventos e programação assíncrona. Belezinha? É pra isso que serve. Mesma coisa que o Retrofit lá vai ajudar a gente com o networking, o RX, ele nos ajuda principalmente com isso. Com eventos e programação assíncrona. Por isso que ele tem tudo a ver com o front-end, tá? E na palestra passada eu falei sobre observables, que foi o primeiro assunto, né, que eu falei. Eu falei sobre todos os tipos de observables e alguns operadores de criação. Será que a gente consegue lembrar quais são? Foi o Dust. Você consegue criar sequências observáveis de 1 até 10 elementos. O Front, você consegue criar sequências observáveis de qualquer coisa, praticamente. Dá pra criar de cobble, se quiser, de filter. O create, que é quando você quer construir, né, um observable type do zero. Os operadores não tão usados, que são o range, que você cria dentro de um range, como o próprio nome já diz. O never, que ele nunca emite nada, nunca se completa. E o... Não, não tem outra, não. Não, não vou lembrar. Vou lembrar depois. E além desses caras também, a gente falou de traits, que são o single, maybe e completable. Tá? Os traits, como eu falei na primeira talk, eles servem pra gente poder dar um pouco mais semântica pro nosso código. Se de repente você precisa que fique explícito o funcionamento de uma sequência observável qualquer, você usa um trait pra poder deixar o código um pouco mais legível. Caso alguém vá fazer alguma sustentação, qualquer coisa do gênero. Belezinha? Tem um vídeo, tá, dessa talk no nosso canal lá no Meetup, né? Então, qualquer coisa é só dar um pulo lá e dar um confere. Deixa o like pra vocês ficarem no canal. Bom, quando a gente vai introduzir um assunto novo, a pergunta mais elementar que a gente faz, né, é o que diabo é isso? Então, o que diabo são subjects? Sub subjects são elementos dentro do contexto aqui da biblioteca que tem um comportamento tanto de observers quanto de observables. Então, ele tanto recebe um dado, elemento, qualquer coisa do gênero, como passa também adiante numa sequência observável. Belezinha? Toda vez que vocês precisarem lidar aí com situações onde vocês tenham, né, que receber um dado e, de repente, sei lá, triggerar alguma coisa pra fazer, ó, a emissão desse dado dentro de uma mesma sequência pode dar um subject. Beleza? E falando um pouco de subject, a gente tem que falar de um assunto que eu não tratei na primeira talk porque seria mais uma combinação de observables com subjects, que são hot and cold. Mas até a música é da Kate Perry. Inclusive, Kate Perry, se você não quiser, a gente desenrola. Tem grandes chances comigo. Bom, hot and cold é sobre como o seu observable vai se comportar mediante uma subscription. Quando um subject não, quando um observable type. Quando um observable type, ele só executa a sequência observável, quando ele recebe um subscription, ele é um observable type do tipo cold. E quando ele faz essa emissão, independente de quem tá inscrito nele, aí ele é um hot. Tem mais coisas que distinguem uns dos outros, mas via de regra é isso. Belezinha? JavaScript, por exemplo, é onde você tá gerando seu código. Então, todo um rolê. Mas, dependendo da linguagem que você estiver estudando o Rx, até muda a forma de você pensar em hot and cold. Mas pra gente aqui no Java e Kotlin, né, vai ficar esses brothers aí. Tá? É... Se vocês tiverem dúvida, galera, pode perguntar, tá? A ideia é que vocês façam perguntas, senão fica melhor com cara de pirulito, não. Quais são os tipos de subjects? Nós temos quatro, basicamente. Tem mais, mas os quatro que a gente mais viu são esses aí. Behavior, Publish, Replay e Assim. Beleza? O Behavior, ele vai sempre emitir o último elemento e os demais elementos pros inscritos nele. Esse é o comportamento dele. O Publish, ele só vai fazer a missão de novos elementos pros inscritos. E o Replay, ele meio que forma um buffer com todos os eventos, né, da sequência observável. E a cada vez que ele receber uma subscription, ele faz o replay dessa sequência inteira pra galera. E por último, o Async, ele só vai emitir o último elemento depois que ele se completar. Tá? Imagina que você tá numa festa de aniversário, na sua festa de aniversário, e aí você resolveu convidar os seus amiguinhos. Que tem os nomes esquisitos, porque os pais dessa galera é tudo retardado, entendeu? Aí chegou lá na sua festa o BehaviorSong, o PublishSong, o ReplaySong, eu vou dar o nome de ReplaySong pro filho meu, né? E o AsyncSong. E aí você tá lá lidando com os seus presentes e tal, um dos seus amigos chega pra você e ele só quer saber do último presente que você ganhou. E dos demais presentes que você vai ganhar enquanto ele chegou lá. Esse cara é o BehaviorSong. Entendeu? Tem um outro amigo seu que ele é mais xaropão, ele só quer saber dos presentes que você ganha quando ele já chegou. Os que você recebeu antes, ele cagou. Esse daí é o PublishSong. Agora tem um outro que já é mais felizão, então ele chega lá na sua festa e ele quer saber de tudo que você recebeu. E aí você tem que falar pra ele todos os seus amigos que você recebeu. Esse aí seria o nosso ReplaySong. E por último a gente tem o Async, que ele é 613, né? Então ele só quer saber do seu último presente e quando você receber o último presente, entendeu? Desde que ele tenha chegado na festa. Então é mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer pra você entender esses caras, tá? É de boassa, gente, é EasyPhysic, que nem o outro conteúdo que eu trouxe da outra vez. Aqui tem um exemplo, né, de código, de como você faz a declaração de um Behavior. Aqui ele tá funcionando também, eu trouxe o exemplo funcionando. Aqui é só pra gente ver a declaração mais ou menos, tá? Então aqui eu tô fazendo com que ele faça a emissão de dois elementos. Daí eu faço um subscription e daí eu faço a emissão de um outro elemento. Esse subscription, ele vai receber, ele vai printar pra mim dois caras, dois valores. Que é o B, que é o último, e o C. Lembra que eu falei que ele manda sempre o elemento mais novo, que é o que tá escrito aqui em cima? O elemento mais recente de todos os próximos? O elemento mais recente foi o B. E o próximo é o C lá embaixo. Belezinha? Aqui é o de Publish. Eu fiz a criação do meu Subject ali em cima e ali embaixo eu fiz a emissão de dois elementos. Aí eu fiz um Subscribe. O Publish é charopão, ele não quer saber o que aconteceu antes dele se inscrever na parada, entendeu? Ele só quer saber o que rolou depois. Então no nosso console a gente só vai ter a saída do C, nesse caso. Tá? Aqui é o de Replay. Então eu fiz duas Subscriptions, eu fiz dois Subscribers ali ó. E tanto no primeiro quanto no segundo ele vai listar todo mundo. Porque é o que eu falei, ele faz um Buffer e aí ele... Primeiro Subscriber assinou lá e ele manda tudo. Segundo assinou e ele manda tudo. E por último a gente tem um Assync. Ali tem um código comentado que é o OnComplete. Do jeito que o Assync tá escrito aqui, ele não emite nada. Ele não vai mostrar nada pra gente no console. Por quê? Porque lembra que eu falei com Assync que ele só mostra o último elemento depois que acabou. Depois que ele completou a sequência. Então se a gente não der um Complete nele, ele não mostra nada. Ele só vai mostrar o último elemento quando você der o Complete. A gente vai ver o código rodando e tal. E aí a gente vai entender como é que funcionam essas coisas direito. Além desse código, eu trouxe também um app que eu desenvolvi na minha empresa. É um app muito foda. Pessoas com má intenção vão falar que tem um palavrão no nome do app. Vocês viram que a gente tá usando um design minimalista, viu? Nossa parada bonita. O que que esse app faz? Basicamente, você clica ali naquele botão. Porque você vai escolher umas palavras. Ali em cima a gente tem um Reddit. Um Reddit não, um TextView. Você seleciona quais palavras você quer. Quando você voltar, as palavras vão estar listadas ali no TextView. Beleza? O nome desse aplicativo é, por favor. Tá? Então agora vamos ver código. Aqui eu tô com o IntelliJ aberto. E o primeiro exemplo, deixa eu ver se dá pra mostrar bonitinho. E o primeiro exemplo que eu tenho aqui é justamente o do replay. Tá? Dá pra ler? Dá, né? Tá. Então eu tô fazendo aqui a emissão de três elementos dentro dessa sequência observável, tá? E fiz dois subscriptions nela. E aí quando eu mandar rodar, ele vai ter que emitir o primeiro subscription. Aqui no print eu tô distinguindo pelo SB1 e SB2 aqui embaixo. E aí vocês vão ver que vai ter uma lista com SB1 e uma lista com SB2. Porque ele fez as duas... Ele fez o replay da sequência. Tá? Mandar rodar as paradas tudo. Aí vai aparecer aqui embaixo que não dá pra ver. Da hora. Então aqui ó. ExampleOfReplay. Essa... Essa... Function aqui. ExampleOf. Ela só recebe como argumento... Duas coisas basicamente. Um texto... E um... E um Lambda. Aí ele printa o texto e executa o Lambda. Tá? Como ele é o último elemento, por causa do Kotlin, a gente consegue abrir e fechar-chave. E fazer a implementação do método tudo aqui. É... Primeiro subscriber. Que é o... Esse cabra aqui ó. E aqui eu fiz a emissão dos três valores. Eu imprimi eles aqui embaixo. Acho ACB1. Tá vendo? Segundo subscriber. Deu uma pulada de linha aqui marota. E aqui tem o... O print dos outros três valores. Belezinha? Bom... Como vocês já viram executando, eu não vou executar executando a cada vez. Uma porcaria, cara. Vou mostrar o negócio e eu mostro lá embaixo a saída. Porque nós também somos filhos de Deus e temos que andar logo aqui que tá acabando o tempo. É... Ah puta, eu vou ter que dizer que tá de novo. O ASSINK... Tá comentado aqui. Que coisa que eu tenho que dizer que tá de novo. O ASSINK, ó. Se vocês derem uma olhada aqui, ó. Ele não tá mostrando nada. Por quê? Porque eu não encerrei ele aqui. Tá comentado o código. Ah... A minha ideia, ela parece um clip do... Daqueles carinha lá do Around the World. Como é que é o nome? Deft Punk. Eu vou descomentar aqui essa linha. Então eu completei. O que eu espero da ASSINK é que ele me mostre o último elemento. Tá? Aqui embaixo tem a subscription, mas ela não printou nada. Vou mandar executar de novo. Rodando, meu filho. Agora, se a gente vir aqui, o ASSINK, ele imprimiu o C. Entendeu? Então assim, você tem que encerrar pra ele poder mostrar o último elemento. Pra ele poder... Fazer a emissão desse cara e ele passar pelo seu evento de on-next dentro do seu subscription. Tá ok? Pise-pise, né galera? De boa. Se até eu for burrão aqui disso aqui, vocês vão tirar de novo. A gente tem aqui um exemplo de behavior. Lembra que eu falei que ele pega o valor mais recente e valores novos e emite pros inscritos? É exatamente o que ele tá fazendo aqui, ó. Aqui em cima eu tô fazendo a criação dele com o create. Fiz duas emissões. A e B. Então B é o valor mais recente. Aí eu fiz um subscription. Aí eu fiz a emissão de C. Ele printou pra mim só B e C. Que é o valor mais recente e os valores novos. Se eu colocasse um D aqui, ele também ia mostrar. Tudo bem? E aí por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o publish. Se vocês notarem, o código é exatamente igual ao do behavior. Só que o comportamento de funcionamento dele é diferente. Porque justamente ele só vai pegar novos valores. Então tudo que eu fiz antes de fazer o subscription, ele ignora. Ah, mas e se eu fizer dois subscriptions? Aí é a ordem da subscription. Entendeu? Se eu tivesse feito uma subscription antes do A aqui, essa subscription ia pegar B e C. Tá? Antes do A não. Depois do A. Belezinha? Agora vamos dar uma olhada no código do PicaWord. Cara, o código ele é bem simples. Deixa eu só dar um coisão. Pô, primeiro eu vou ter que abrir de novo essa porcaria. A estrutura do código tá bem simples. Eu tenho uma main activity. Essa main activity, ela tem um container. E aí eu troco dois fragments em cima dela. Beleza? Tranquilo. Isso aí é trivial, né? O primeiro fragment é o fragment que vai mostrar ali o text view e o botão. E o segundo fragment é onde eu vou fazer a seleção das palavras que eu quero. Entendeu? Então... Esse aqui, o Word fragment, é o primeiro. Aqui eu tô usando o padrão... MV... MV... OVC. Não sei se vocês conhecem. Que é o model view on view created. Você coloca todo o seu código no on view created. É de boa, tá ligado? Você abre o método, dá uns enter assim, fica aqueles espaços da hora e escreve tudo fora dentro. Eu vou evangelizar, vocês vão aprender esse padrão até o final do curso, né? Dentro do on view created eu tô só fazendo o setup de subscriptions. Aqui eu coloquei um valor inicial de propósito, porque... Se vocês notarem o words, ele é um... Behavior subject. Então eu quero mostrar o valor inicial lá quando a gente abrir a tela, tá? E aí eu faço um setup de subscriptions. O setup de subscriptions nada mais faz do que... Passar pra dentro do... Word selection, que é o meu text view... O texto. Esse list do text aqui é um método que eu fiz pra transformar o mutable list em... Em texto, né? Papel, então eu não vou mostrar não. Aliás, deixa eu ver se dá pra mostrar. Não, não dá. Aqui embaixo eu tô fazendo o setup do botão. Então o que acontece? Quando eu clico no botão, ele tem que abrir o outro fragment. Além dele abrir o outro fragment, ele tá fazendo uma outra coisa que é... Fazer um subscribe no... Publish subject que tá lá no outro fragment. Que é esse cara aqui, ó. Esse selected word aqui, ó. Tá vendo? Ele é um published subject. Então eu tô fazendo um subscribe nele. E o que que eu faço? Eu só passo... O valor que tá passando pela sequência ali observável... Pra dentro do... Do... Da minha lista de palavras. E aí eu passo essa lista de palavras pra dentro do meu words. E aí ele desencadeia todo o restante. Que é transformar... O array em texto e jogar ele lá dentro do text view. Belezinha? Aqui embaixo é criar fragment normal, tranquilo. A gente já manja pra caralho. Todo mundo manja pra caralho. Essa porra. Então aqui no outro fragment, o que que eu faço? Na hora que a pessoa clica no... 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 Text view daquela tela. Eu pego o texto dele. E passo no next do meu selected word. É só o que eu faço. Não falta mais nada. Tá? Então assim, vocês viram que a... A minha activity, ela não tá fazendo a ponte entre fragment. Você não tá tendo que pegar fragment de lá. Pra ver se tem valor e passa pro outro. Ou então fazendo listener. Que aí você passa lá a interface e não sei o que. Não tem nada disso. Beleza? Você só clica e os negócios eles funcionam meio que na mágica aí. Vamos ver a parada funcionar. Ó que bonito. Mas eu sei como arrumar. Ho, ho, ho. Eu já tive esse problema antes. Valor inicial. Lembra que eu tava fazendo o next de valor inicial lá no primeiro fragment? Tá aqui ó. Esse cara aqui. Aí logo abaixo eu tô fazendo o add, né? Dentro de buffer. E logo abaixo eu tô fazendo o next do buffer. E aí ele transforma esse cara no... No texto e joga dentro do text view. Belezinha? Cliquei no botão. Ele fez a sua description lá no meu... No meu... Selected Word que tá dentro desse fragment aqui. Vou clicar aqui em... Sei lá. Três palavras. E vou voltar. Elas foram pra lá pro meu text view. Eles vão desencadeando tudo... Dentro das minhas sequências observáveis. Então galera. O que vocês repararem é que a gente não tá usando nada daqueles... Daqueles monte de operadores. Nada disso. É só a construção de sequências observáveis. E passando dados de um pro outro. Esse código aqui ele não tá escrito da melhor maneira possível. Porque a gente tem outras técnicas pra fazer bind. Tem outras técnicas também de dispose que também não tão aqui. São super importantes pra gente evitar ali. Mas esse código ele mostra bem o que que dá pra fazer com... Com o Rx. Fora inclusive do contexto que a gente mais usa. Que é o de networking. A maioria da galera que eu vejo usar é pra pegar dado. Entendeu? Ou tá pegando dado do Room. Ou tá pegando dado do API. Então dá pra você usar pra outros fins também. Eu já tenho uma lib gigante dentro do teu código. Se faz sentido pro aplicativo então usa. Belezinha? Voltando para os sliders... Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? É... Quando eu ver um erro... Eu consigo subscrever ele de novo ou não? Não. Quando você faz o complete ou quando você faz o erro... Você encerra a sequência observada. Entendeu? Não. Não. A não ser que ele seja um replay... Ele não vai fazer a inscrição dele. Legal. Porque quando você faz o complete ou erro... Você tá encerrando a sequência. Aí ela não vai. Tanto que pra esses caras... Como eles são hot, né? Porque... Independente de eu estar fazendo a inscrição neles ou não... Eles estão fazendo a execução das listas... Se eu quiser encerrar... Eu tenho que ir lá e falar... É diferente da lógica que você teria dentro de um create, por exemplo... Porque... Do create que eu digo de um observable... Porque lá dentro você determina... Dentro da tua lógica... Quando que a sequência vai encerrar e por quê. Entendeu? Nesse caso aqui... Fora. Porque o cara já tá funcionando... Já tá fazendo as emissões... Mas aí fora do teu código você tem acesso... Você pode parar agora se você quiser. Belezinha? Mais alguma dúvida? Beleza. Tudo bom? Alguém alguém mais? Alguém alguém mais? Bom... Aqui estão as minhas referências... Esse site do Ray Winterlite... Ele... É conhecido por ter conteúdo de Swift... Mas... Tem bastante de Android, né? Também. Eles estão começando agora com coisas de Android... Tem uns livros muito legais... Eu já li um livro dele sobre Kotlin... É bem legal... Não substitui a nossa bíblia ali, né? Mas... É um livro bom... Ele é didático... Tá tudo em inglês... Mas se você não tiver problema com isso... E quiser ter mais conteúdo pra consumir... Esse site aí é uma boa indicação. Se você quiser saber como é que o... O RX funciona... Independente da linguagem... Por exemplo... Eu tenho dúvida como é que um... FlatMap funciona... Como ele deve funcionar... Captivex.io... Vai entrar lá e ver... Não tem código... Mas tem link pras implementações... Você pode entrar num alterador qualquer... Ele vai te mostrar tudo como é que funciona... Vai inclusive ter lá o... Aquele gráfico... Marble Diagram... É isso? Acho que é... Vai ter lá os gráficos e tal... Porque... Logo abaixo tem lá... Java... Python... Swift... JS... Qualquer linguagem que vocês... Nomear aí... Deve ter implementação... Da NX... E pra coisas específicas... Do Java... O próprio... Redmi... Do Bit... Já tem bastante coisa... E tem link pra outros conteúdos... Então dá pra você pesquisar legal... Navegando ali mesmo... Nos... Exemplos que o próprio... Redmi do Java... No Bit... Tipo... Te dá... Vocês já conseguem... Estudar e pegar bastante coisa... O RX... Assim... Embora ele seja muito amplo... Se você ir estudando... Sabe... De pouquinho em pouquinho... Você chega lá... Entendeu? Não precisa... Tipo... Se espantar... E... Assim... O mais importante... Não vai fazer... O... 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 Procura entender... O que que tá rolando... Porque... Pode ser que o seu... O seu app... Tenha algum comportamento... Que você não tá esperando... E aí... Se você tiver que fazer sustentação... Em código de outro... Você vai ser meio punk... Entendeu? Mas... Estuda aos pouquinhos... Pega uma quantidade... De operadores... Dá uma estudada... Vocês vão ver... Que operadores não são... É só quantidade... Não é nem... Tanto dificuldade de estudar... Beleza galera? Então é nóis... Eu sou o Fernando... Trabalho na ClickBus... Tá aí meu e-mail... Se quiser achar um... Então abreja nóis... Se tira em dúvida... Manda nesse e-mail aqui... Porque o meu e-mail pessoal... Quase não leio... Deve ter mais... Quarenta e tantas mil mensagens... Eu tava... Sem leite... Eu da empresa... Eu leio... O meu pessoal velho... Só Deus na causa... Então é isso... Obrigado... Valeu... Aplausos...